Olá pessoal, vamos iniciar o nosso círculo cromático elaborando o círculo com o compasso, certo? Então a gente vai, a partir das três cores primárias que a gente vai usar, a gente vai fazer uma divisão e vai encontrar 12 cores que vão se derivar dessas três cores primárias. Vou colocar as tintas aqui na nossa sequência, eu gosto de trabalhar sempre nessa sequência aqui, aqui ó, amarelo, aqui o vermelho e o azul. No círculo cromático a gente não trabalha com o branco, certo? A gente trabalha somente com essas três cores aqui. O branco vai ficar para outros exercícios. E aí nesse exercício eu vou usar três pincéis de pelo de marca, um para cada cor, fica bem mais prático, certo? Então eu vou usar o diluente aqui, que é a mistura do óleo com o EcoSolve, me amei, para poder fazer um círculo bem legal. Vou começar com a primeira primária aqui, que é o amarelo. Vou molhar um pouquinho aqui com o diluente e vou colocar o amarelo no triângulo do centro do círculo, olha. É uma coisa bem simples. Esse exercício faz com que você descubra como você chega a tal cor, de onde vem a origem das cores. Porque não adianta você só abrir os tubos de tinta, pintar, comprar várias cores, você não vai aprender a origem, de onde elas surgem. Então você fazendo esse estudo do círculo cromático, você vai descobrir de onde vieram as cores. Isso é a base para se iniciar a pintar. E esse exercício pode ser feito com tinta de tecido, tinta guarde, tinta acrílica, tinta óleo que a gente está usando. Pode ser feito com qualquer tinta, serve para qualquer técnica, ok? Então aqui, olha, tem o amarelo da parte do círculo cromático externo. O vermelho vai vir aqui na sequência, desse outro lado. Então, é um exercício, eu não tenho que me preocupar muito com as formas aqui, com pintar 100% vermelho. Também na parte externa do círculo. Ou seja, colocamos amarelo e vermelho na parte de dentro do triângulo, que são as três cores originais. Elas chamam-se cores primárias, porque são as que dão origem a todas as outras cores. Então, as cores primárias, o nome já está dizendo, são as primeiras. Então, a gente não consegue fazer uma cor primária. O que a gente consegue é mudar o tom da cor primária, ok? Então, por exemplo, as cores primárias, a gente vai ver lá na frente, que elas são vermelho, amarelo e azul. Mas, elas podem ter determinadas variações. Ou seja, o amarelo, a gente pode ter o amarelo cádimo, que é esse que a gente está usando, amarelo cádimo permanente. Mas, ela pode ser também feita com amarelo ocre, pode ser feita com amarelo cádimo escuro. Aí, você mudando o tom, você vai ver que dá uma variedade diferente de cores no círculo. Mas, inicia fazendo o estudo com essas três que a gente está usando aqui hoje. Depois, vocês vão ver que eu vou substituir outros tons, lá na frente, em alguns exercícios, por outros tons de azul, amarelo e vermelho. Para o vermelho, a gente substitui, para quem gosta de pintar paisagem, tira o vermelho e usa o alisar em crisão. Que é uma cor mais saturada, mais fechada. E aí, a gente consegue o melhor resultado. E para os vermelhos, a gente pode substituir pelo carmim e também pelo próprio alisarim. E o azul, a gente pode substituir pelo azul cobalto e o azul celeste. Eu vou misturar a cor primária amarela com a cor primária vermelha. Olha que cor deu aqui. A gente consegue fazer um laranja. De acordo com a quantidade de cor que você vai aumentando aqui, você vai conseguindo uma variedade de laranjas diferente. Então, amarelo mais vermelho, dentro do triângulo aqui, a gente fez o laranja. Esse laranja, ele pode ter a intensidade mais forte, você pode mudar o tom dele, deixando ele mais intenso, colocando mais vermelho. Se quiser deixar ele mais claro, um tom mais claro, você coloca mais amarelo. Então, essa questão do laranja, quem vai dominar, quem vai dizer o tom, é você. Vermelho com azul, vamos ver que cor dá. Então, a gente consegue fazer um roxo escuro aqui, né? Se você colocar mais azul, você vai conseguir um violeta, um roxo azulado. Se você colocar mais vermelho, vai conseguir um roxo avermelhado. Então, procura fazer uma graduação meio a meio, uma coisa dentro da média. Ok? Então, aqui a gente sempre lembra de pintar a parte externa do nosso círculo cromático. Então, puxei o amarelo daqui, mais o azul limpo, eu consigo uma tonalidade verde. Veja aí que fica um verde. Dependendo do grau de azul, da quantidade de azul que você coloca, o verde vai ficando mais escuro. Quanto mais amarelo, mais claro. Vamos fazer um verde meio a meio aqui. Mistura bem o pincel, deixa ele bem uniforme, bem homogêneo. Então, mistura de azul com amarelo, a gente consegue a cor verde, que é uma cor secundária. Então, misturando as três primárias que a gente tem lá dentro do círculo, do triângulo, a gente consegue dar origem às três secundárias. Ok? Deu para entender? Então, pega-se uma primária, amarelo com vermelha, mistura, se encontra a laranja, que é uma secundária. Pega-se as outras duas primárias, vermelho com azul, se encontra-se o roxo, amarelo com azul, se encontra-se o verde. Todas essas cores que a gente encontrou agora, são cores secundárias. Agora vamos para a variedade das cores terciárias, que são infinitas, são muitas. Mas a gente vai encontrar um grupo de seis delas aqui. Então, a gente vai pegar. É só usar a lógica. Pegar com o amarelo mais o laranja. Então, eu tenho o amarelo mais laranja. Olha, vai dar um amarelo queimado. Então, aqui eu consigo um amarelo queimado. Quanto mais amarelo eu vou colocando, mais claro vai ficando. Então, essa segunda cor aqui seria o amarelo alaranjado, amarelo queimado. Então, você aprendendo a fazer com esse ciclo, essa variedade de cor, você vai economizar, meu amigo, bastante. Porque você não vai ser preciso você comprar aquela infinidade de cor lá. Amarelo, amarelo carnaval aranjado, amarelo escuro, amarelo queimado. Então, você compra só o amarelo e o vermelho. E aí você vai derivando. Então, a gente tem amarelo mais o laranja, encontrou o amarelo alaranjado. A gente tem o laranja, mistura com o mais vermelho. A gente vai ter, ó, o vermelho alaranjado pra cá. Você deixa o vermelho mais vivo, colocando amarelo nele. Ele vai ficando mais alaranjado. Então, quer deixar um vermelho bem vivo, você tem o vermelho chinês, que é esse vermelho fechado, quer deixar ele vivo, coloca a laranja. Que aí você vai conseguir um vermelho francês, certo? Você tem o vermelho e quer misturar agora com o roxo. Então, vermelho mais roxo, ó, vai dar um vermelho arroxeado. Agora, vermelho mais roxo, a gente consegue um vermelho arroxeado. O azul. Azul com mais vermelho, a gente consegue o azul, o vermelho azulado. O azul arroxeado. O vermelho mais o verde, eu vou conseguir o verde, o limão, o verde amarelar. Então, amarelo mais o verde. Eu consigo... E aí eu acrescento mais azul nesse amarelo. Eu vou conseguir o azul esverdeado. Ou o verde azulado. Então, sempre usa a cor do lado para escurecer ou para clarear o círculo cromático. Pronto. Aqui a gente chega ao fim do nosso círculo cromático. Você fazendo o círculo cromático, você pode dizer... Mas, Aloysio, eu posso imprimir o meu círculo cromático. Pode sim. Mas você fazendo é bem mais diferente. Você vai ver que você aprende de verdade. Você sabe como fez esse trabalho aqui para você fazer as cores. Então, aqui vem a regra bem simples do círculo cromático. A gente tem, do meio do círculo, voltando para a esquerda, a gente tem as cores quentes. Que é o amarelo, os alaranjados, os vermelhos, até chegar no roxo avioletado. Então, quando você chega no violeta ou roxo do outro lado, ele já passa a ser quente. Então, todas essas cores aqui são quentes. E todas as cores do lado oposto, o amarelo passando pelos amarelos veriados, chegando no azul até o roxo, elas são frias. Uma curiosidade. A cor violeta ou roxa, ela pode ser quente e pode ser fria. Ela pode ser quente quando ela está perto do vermelho e pode ser fria quando está perto do azul. O amarelo também tem essa mesma característica. Ele pode ser quente quando está perto do laranja, dos vermelhos, e frio quando está perto dos verdes e dos azuis. Ok, gente? Então, esse é um método bem prático de você aprender a fazer cores. E aqui, a partir desse exercício, que vai ser o primeiro que você vai fazer com as três cores, você vai descobrir que você já conseguiu uma gama de doze cores. Com essas doze cores, a gente já vai conseguir pintar um quadro. Então, até a próxima aula, ao nosso próximo vídeo. Curta, se inscreva no canal e deixe suas perguntas para a gente fazer uns tutoriais bem legais para a gente continuar nessas dicas importantes para vocês que estão iniciando a parte de pintura em tela. Certo? Procura fazer o círculo bem feitinho, com calma aí e vê o resultado, como vai ser bem interessante. Depois, eu vou mostrar para vocês a parte de cores complementares. Mas vai ficar para o próximo tutorial. Ok? Então, tudo de bom.